Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Laiola Rumo aos 300 mil inscritos, hein? Chegamos aí aos 262 mil Muita gratidão pra todos vocês Gratidão pelo axé de vocês Gratidão pelas orações, gratidão pelas rezas Gratidão por estar aqui junto comigo nesse canal Que não foi fácil chegar até aqui Pra quem tá aqui desde o início Sabe o que eu tive que enfrentar, né? O que nós todos temos que enfrentar todos os dias Que cada um com as suas histórias Cada um com as suas lutas E cada um com o melhor de todos que são as suas vitórias E eu me sinto vitoriosa por ter chegado até aonde eu cheguei O que é fácil nessa vida, né meu povo? Gente, vamos falar aqui de Paulinha Abelha mais uma vez Que eu tô quase uma jornalista realmente, né? Nessa família toda Desde que eu comecei a falar da Paulinha Passeiar, né? Me comunicar com outras pessoas que moram na cidade que ela morava Vocês sabem que sexta-feira saiu o laudo médico, né? Do que realmente Paulinha Abelha morreu E a família ficou de boca aberta Entendeu? E eu vou contar pra vocês aqui agora Eu tô lendo nos sites E eu venho repassar pra vocês Às vezes eu fico lendo Aí me atrapalham lendo Então eu dou uma olhada ali Dou uma resumida Aqui pra vocês agora Vocês já sabem também do estado de saúde Do pai de Paulinha Abelha Que já tem cinco dias que ele está internado no hospital Exatamente, gente Quem veio falar sobre essa história Foi exatamente o empresário da banda Calcinha Preta Juntamente agora com o marido, sim É, de Paulinha Abelha Aquele que era casado com ela Sim, o marido O segundo marido O Clevinho E o tal é uma confusão no meio disso tudo Que vocês não têm ideia E eu vou repassar as informações aqui agora pra vocês Bom, pra você que tá chegando nesse canal agora E não me conhece Eu sou Cleola Loyola Autêntica Fortex O prazer é todo meu Seja bem-vindo Já se inscreva Tá bom? E deixa aquele super like pra gente Porque quando você faz isso Fortalece as nossas plataformas digitais Exatamente, gente Vambora lacrando com força, tá bom? Ótimo domingo pra todos vocês Gente, sexta-feira saiu aí o laudo O que que realmente causou a morte de Paulinha Abelha, né? Pois é, meus amores E deu-se mais uma vez que os médicos não sabem Por que que a moça morreu Foi frustrante pra família E pros fãs Que até hoje, meu povo Realmente não saiu A verdadeira causa Da morte de Paulinha Abelha Ninguém sabe o que que realmente aconteceu com ela Eu não sei se vocês viram nos sites Mas alguns youtubers já postaram Já falaram Já mostraram E vocês podem ver aí no G1 Tá assinado por jornalista Que fazem faculdade de verdade, né? Porque aqui nós trabalhamos assim No que eles falam E a gente vem aqui e replica pra vocês Que eles não sabem a causa da morte da cantora Tá? Mas olha só O pai de Paulinha Abelha, né? Seu Gilson Abelha Segundo algumas informações Já tem cinco dias Que ele está internado Estado grave O que que aconteceu com ele Segundo informações, né? Ele começou a sentir falta da Paulinha Porque ela que cuidava dele Ela que estava sempre perto dele Entendeu? Mesmo sem as pessoas dizerem Que ela tinha falecido E aí veio o empresário Da banda Calcinha Preta Informar Né? Os seguidores Porque acho que o empresário agora Virou também empresário da família, né? Pelo amor de Deus Tava confusão nessa família A mãe da Paulinha Abelha As irmãs Querendo ali A herança Que a mulher deixou Poxa, não tem nem 11 dias Que a Paulinha faleceu, gente Acredito que tem 11 dias hoje E o Clebinho se manifestou, gente Se dizendo que não quer nada Tem que querer sim O que é seu, é seu Agora, se elas têm direito a alguma coisa Que elas fiquem com alguma coisa Porque o momento que o Clebinho Tá vivendo agora, gente É o momento de luto O momento que ele tá preocupado Com o pai da Paulinha Ele que tá acompanhando O pai da Paulinha no hospital Entendeu? E aquela coisa toda E a gente tem que orar Pelo seu Gil Sua abelha Porque ele não está nada bem O estado de saúde dele É grave Por falta da filha Por falta do amor Do calor da filha Porque ela era a única filha Que cuidava dele, né? Agora as outras duas também Querem cuidar E a mamãe, né? A mamãe que abandonou ele Deixou ele quando ele tava doente Meteu o pé Agora porque Paulinha abelha Deixou alguns bens Elas se manifestaram Gente O que vocês acham Nessa história Que realmente Tem que ficar com a herança Da Paulinha Tem que cuidar Ali do seu Gil Sua abelha Que tá precisando de carinho Tá precisando de amor Tá sentindo falta da Paulinha Entendeu? E as reações dele Não foram nada boas Que ele não ficava quieto E os médicos tentaram Que ele realmente Ficasse em casa E alguns sites Aí disseram Que realmente Já tem cinco dias Que ele está internado E o estado dele Não é nada Favorável, né? E a morte dela Que até agora também A causa Ninguém sabe Saiu o laudo Sexta-feira E o Clebinho Veio Mais uma vez Pra falar pro povo Que o que os médicos Repassaram A família não entende Os fãs não entendem Até agora O que realmente Aconteceu com ela Eu acredito Que alguém deve saber, né? Não tão querendo é contar Porque não é possível, né? Meu povo E tinham que contar Pra gente saber Porque se for uma coisa Séria mesmo Que possa, né? Outras pessoas Infelizmente Passar mal E ir parar no hospital A população saber Pra poder aí Se prevenir Mas o que que vocês acham Que aconteceu na realidade Né? Em relação A morte de Paulinha Abelha Meu povo E o que que vocês acham Dessa confusão toda aí Que agora tem o pai Da Paulinha Abelha Que foi parar no hospital Que está internado Essa confusão Por causa de herança Sendo que não era nem A hora de falar Sobre isso É verdade O marido da Paulinha Abelha Só aparece chorando Que está sofrendo muito Enquanto a mãe Dona Josefa Mas as duas irmãs Resolveram Fazer esse balaio Todo aí Por causa de dinheiro A mesma diz Que o amor ao dinheiro É a raiz de todo mal E eu não discordo disso O dinheiro É bom Nós precisamos dele Mas a raiz É o que? Quando nós passamos Na frente de tudo Por causa dele Amamos mais ele Do que até mesmo As próprias pessoas Meu povo Quando a gente pensa Que viu tudo Ainda não viu Ainda tem mais coisas Para a gente ver Não é verdade Gente Eu fico muito Entristecida Com tudo isso E tem hora Que a gente até ri Sem querer O povo poderia resolver Tudo de uma boa Se juntar Cuidar aí Na verdade Do seu Gil Sua abelha Que eu tenho certeza Que o que mais Paulinha Queria nesse momento Era ver todos unidos Cuidando aí Do pai dela Né meu povo Porque realmente Ele necessita De ajuda E muita ajuda Bem joga para vocês A qualquer momento A gente volta Com mais informações Porque aqui Ninguém gosta De fofoca A gente repassa Informações Fortex Com muito humor E com muito deboche Para todos vocês Olhem por mim Olhem pela minha família Jogam seus axés Sua energia positiva Aqui para minha casa E eu também estou jogando Para ir Receba muita saúde Que a gente tem saúde Né meu povo O resto A gente corre atrás Beijocas Até daqui a pouco E se esquece aí não Tá Se inscreva lá no canal Cleo Fufuqueiro Vou colocar o link aqui embaixo Também no canal Cleo Loyola Boca Grande Cleo Loyola Fortex Histórias com Cleo Loyola Que são todos os canais Meus Tá bom E me sigam também No Instagram E no TikTok Beijocas Até daqui a pouco